Música Autoridade local de Bidau Santana, Rahu, recolha dados, Conaba Família, Sira Nebe, afetado, Rússia e inundação. Dados na Autoridade local de Bidau Santana, Rahu, recolha dados, Conaba Família, Sira Nebe, afetado, Rússia e inundação, Nebe, acontece, e a sexta semana, Cotu. Dados na Autoridade local de Bidau Santana, Rahu, recolha dados, Conaba Família, Sira Nebe, afetado, Rússia e inundação, Nebe, acontece, e a sexta semana, Cotu. Manumata Sagrada Família, Tokobaru, Nomotaklarang, Hamutukumakain, Atuslima Resil, maka afetado, Rússia e inundação. Sefi aldeia, Rússia e aldeia, aldeia tolu, maka narandista tamana, baik, tenei comunidade, senabemaketa, inundação, senabemaketa, feta de Rússia e inundação. Rússia aldeia Sagrada Família, sementara, 2,2 ou 22 famílias, maka retan, afetados, Rússia aldeia Tokobaru, 380 famílias, maka retan, afetados, senabemaketa, inundação. Então, ia sexta, né? Aldeia Motaklarang, se dá o que ia dados, nem bem, maka submeto, mehau. Hoje, rússia informou, né? Sefi aldeia Motaklarang, kata. Hoje, né? Tira tem que arrucar, ó, na lista, mais rússia, pra comunidade, senabemaketa, afetado. Ato, né? Haubele, submeto, ó, na, vai, ia posto administrativo, kristurei. Depois, ma posto administrativo, posto kristurei, se alocamos lista, vai, ia autoridade, município, dili, presidente, autoridade, município, dili, nefate, maka, bele, haruka, vai, ia, ministerio competente, senabemak, bele, foa, ajuda, va, comunidade senabemaketa, afetado, vai, inundação. Iha sabado, né? Comunidade, uma cá, em Tornulú, ia, área, refere, retangona, apoio, emergência, o seu ministério, solidariedade social, no, proteção civil. Além, denemos, equipa, o seu instituto gestão, equipamento, ia, hela, terreno, rodihalou, normalização, ba, comunidade, né? Uma, nebe, afetado, o seu inundação. Sucubidau, Santana, ia, aldeia, hat, composto, o seu manomata, sagrada família, tocobaru, no motaklarang, hototal, população, riunha, trecin, no, uma cá, embe, cicrião, rua. Felicia Fonseca, benvinda Ximénez, Xiemen.